Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda live da Escola Magui. Hoje nós temos uma palestrante que topou fazer parte desse primeiro movimento nosso, dessa segunda de consciência, que é a Estela Sais. Estela é doutoranda da USP, do Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Ela é professora da ITEC também, de Língua Portuguesa. É professora e pesquisadora, né? Muito obrigada, Estela, por ter aceitado fazer parte do nosso movimento. Vou passar a palavra para a Denise, que é a nossa PCA da área de Ciências Humanas, para ela falar um pouquinho sobre como foi organizado, como se deu esse processo todo, tá bom? Denise, passa a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A ideia surgiu, na verdade, desde o ano passado. A ideia surgiu, na verdade, desde o ano passado, né? A ideia era fazer uma Semana de Humanas. A ideia surgiu, na verdade, desde o ano passado. A ideia surgiu, na verdade, o ano passado, né? A gente veio planejando desde novembro de 2019 e aí, por conta da pandemia, né? A gente teve que fazer uma adaptação. Mas, assim, saiu até melhor do que a gente esperava, né? A atividade relacionada à consciência negra vai ser a atividade de 12 da nossa escola e aí nós tivemos a ideia de fazer um ciclo de palestras, né? Serão três semanas em novembro, né? Cada segunda-feira, um palestrante diferente. E nós intitulamos Segundas de Consciência. Então, a gente está tendo o prazer, agradecer, Estela, de ter você, né? Como a nossa primeira palestrante. Até quando nós estávamos, assim, reunidos em equipe discutindo, né? A Cássia, assim, foi a primeira a colocar o seu nome, falou, senão a gente tem que trazer ela. E a Ju também validou, né? Porque elas conhecem bastante o seu trabalho e a área ficou bem curiosa para saber, assim, a experiência que você tem para compartilhar com a gente. Então, desejar eu agradeço, né? Agradeço a você por ter aceitado o convite e agradeço a Cássia também por ter tido essa ideia, tá? Obrigada. Também gostaria de fazer um agradecimento à Estela. Eu acho que todos vão apreciar muito o que você tem a dizer. Acho que travou a Cássia. Travou. Cássia, depois, no final, eu passo a palavra para você, tá bom? Vou encaminhar para a Estela, para que ela dê continuidade a nossas Segundas de Consciência. Estela, passo a palavra. Obrigada, gente. Queria, primeiro, agradecer, né? Primeiro a Cássia, pelo convite, por ter lembrado de mim. Também a Ju, Denise, muito obrigada. Conhecer você agora, né? A Ju eu já conhecia desde o início do mestrado. E é um prazer mesmo estar aqui. Um pouquinho antes de começar, eu comentei o quanto é interessante essa proposta, né? Eu acho que é sempre necessário a gente trazer uma certa forma de consciência. Eu entro muito nesse debate, priorizo sempre. Eu acho que vale a pena, né? Quando a gente tem espaços, assim, que a gente possa debater e conscientizar cada vez mais, eu acho que é o que vale a pena. Então, parabéns para toda a equipe do MAVI. Que orgulho, né? Me sinto orgulhosa de fazer parte dessas Segundas com Consciência. E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu tive, tanto de viver em Moçambique, quanto de estudar esse país, né? Eu preparei aqui uma apresentação, vou compartilhar aqui, tá? Será que está aparecendo? Acho que está, né? Está sim. Então, está bom. Obrigada, Ju. Bom, gente, então, o que eu trouxe hoje é um pouquinho de Moçambique, assim, bem pouco mesmo, porque Moçambique é um país, né, continente africano, banhado pelo Oceano Índico, com dimensões, assim, não tão grandes igual ao Brasil, mas de muita pluralidade. Então, o que eu conheci lá e o que eu conheço, o que eu estudo já há alguns anos, ainda é muito pouco perto do que pode ser conhecido sobre Moçambique. Então, primeiro, assim, quem sou eu, né, e como eu fui parar em Moçambique? Porque essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Ah, nossa, você morou em Moçambique? Mas como você foi para lá? Por que você escolheu, né, ir para Moçambique? Primeiro que isso já faz algum tempo. Eu entrei na Faculdade de Letras, na USP, em 2007, me mudei para São Paulo, né, na época, e na Faculdade de Letras, a gente podia escolher algumas matérias, né, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, a gente podia escolher algumas matérias que a gente chama de optativas, né, e aí eu me interessei em fazer literaturas africanas de língua portuguesa. Mas eu achei curioso, assim, falei, nossa, eu não estudei isso, né, vou estudar. E eu sempre gostei de conhecer coisas diferentes, e na minha época a gente não conhecia nada, 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 eu passei o ensino médio inteiro sem ver nada de literaturas africanas. Então, como isso foi oferecido na faculdade, eu me interessei e fui atrás. E aí, nesse curso de literaturas africanas, a gente teve um semestre só sobre Angola, um semestre só sobre Moçambique, e eu me apaixonei, me apaixonei pela literatura de Angola e de Moçambique, achei muito interessante. Eu me descobri um pouco na Faculdade de Letras, porque eu gostava do curso, mas eu ainda não tinha, não sabia ainda o que que me movia dentro desse curso, né. E aí eu, em 2010, surgiu uma oportunidade de fazer intercâmbio, dentro da faculdade, né, pela faculdade. Intercâmbio sempre foi uma coisa que eu quis fazer também, mas por questões financeiras eu nunca tinha feito. E nesse intercâmbio pela faculdade, eu teria poucos gastos, né, porque a faculdade, ela pagava, né, alguns custos da viagem. E a ideia era que eu fosse estudar durante um semestre, numa faculdade fora. E eu podia escolher vários países, mas eu escolhi Moçambique. E aí, na época, assim, um dos motivos para eu ter escolhido foi essa paixão que eu tive pelas literaturas africanas. Outro foi porque eu tinha muita curiosidade de conhecer um país do continente africano, tinha muita curiosidade. Às vezes, até uma curiosidade ingênua, eu acho, né, época, sabe, de pensar, ah, vou chegar lá, vai ser tudo diferente, vai ser coisa que a gente vê na TV, nos filmes. Eu sabia que não era isso, mas ainda tinha uma certa ingênuidade. Também porque em Moçambique fala português, e eu não ia ter que fazer nenhuma prova de língua para fazer o intercâmbio. E aí, eu decidi prestar o processo seletivo, não tinha muitos candidatos, né, querendo ir para Moçambique. Então, eu fui, consegui a bolsa, consegui a estadia, consegui todos os benefícios, né, do intercâmbio. E fiquei lá de 2010 a 2011. No total, foram oito meses, né, que eu morei em Moçambique. Na época, eu até escrevia um blog, que chamava Longe Relativo, a gente está falando de 2010 a 2011, né, gente. Redes sociais ainda estavam assim, o Facebook estava bem no comecinho, a gente usava o Orkut ainda. Então, eram outros tempos, e eu escrevia um blog, mas ele está desativado agora. E depois que eu voltei de Moçambique, eu decidi que era isso que eu queria estudar. Que eu queria estudar literaturas africanas, especialmente literaturas moçambicanas. Aí, eu terminei a faculdade de Letras, né, em 2012. E em 2014, eu entrei no mestrado, que foi quando eu conheci a Ju, né, Juliana. A gente se conheceu na prova, assim, antes, um semestre antes, né. A gente se conheceu, se preparou juntas para a prova, eu ia prestar mestrado e a Ju doutorada. A gente passou, e foi super legal. E eu também, na mesma época que eu passei no mestrado, eu entrei na ETEC com professora de português. E eu estou lá desde então. Sou professora de português para o ensino médio, né, e para o ensino técnico à noite. E uma coisa que eu gosto muito é de conciliar a experiência de professora e a experiência de pesquisadora. Eu nunca quis ser apenas pesquisadora, assim, nada contra, eu acho que super válido. Mas eu achava que a experiência como professora ia me agregar muito. E realmente fez muito bem para mim, porque eu acho que eu só desenvolvi, perdi um pouco da minha timidez, me desenvolvi um pouco para falar por ser professora. E aí, né, desde então eu estou na ETEC e agora eu estou no doutorado. Estou finalizando o doutorado. Estava até contando para a Ju que eu deveria ter defendido agora, né, no final desse ano. Mas, devido à pandemia, hoje em dia tudo é devido à pandemia, a gente teve prorrogação do prazo, então eu vou poder defender só ano que vem. E aí o que eu fui fazer, né, especificamente lá em Moçambique? Eu estudei durante um semestre na Universidade Eduardo Montblane, em Maputo, que é a capital de Moçambique. Aí tem uma foto da universidade, né, quando eu cheguei lá. Eduardo Montblane foi um grande líder moçambicano, da Revolução Moçambicana. Ele era um líder combatente, morreu durante o combate, a universidade dá o nome em homenagem a ele. E lá, na universidade, eu fiquei um semestre estudando lá e eu estudei matérias de literatura moçambicana, literatura moçambicana em línguas banto e literatura brasileira. Literatura brasileira, eu me escrevi por curiosidade, porque eu queria saber como que outro país via a nossa literatura. E, por incrível que pareça, quando a gente estuda literatura na escola, às vezes a gente vê muito a influência da Europa na nossa literatura, né. Mas, em Moçambique, existe muito a influência da nossa literatura brasileira para a literatura moçambicana. Então, é um caminho um pouco diferente, né, para se estudar. E eu tive uma experiência de viver em outro país, né, coisa que eu nunca tinha feito. Apesar de morar em São Paulo, né, morava, sou daqui de Santa Bárbara, mas morava em São Paulo, eu nunca tinha saído do país, foi a minha primeira viagem sozinha, fora do país, de avião, de tudo. Foi, assim, única, né, a experiência. E foi, estudei lá durante um semestre. Aí, todo mundo me pergunta, mas como é que foi, né, teve perrengue para que você passou lá? Teve muitos. Aí, a primeira coisa que eu queria contextualizar é que já faz dez anos que eu fui, né, gente. Então, isso eu acho que mudou muita coisa. Mas o primeiro perrengue que eu passei em Moçambique foi com o visto. Na época que eu fui, você não precisava tirar o visto antes, você podia tirar o visto na hora, lá no aeroporto. E aí, eu fui pensando nisso, né, ah, vou tirar o visto lá, não precisa tirar antes, vou tirar lá. Nossa, fiquei, sei lá, umas seis horas no aeroporto, depois que eu cheguei, imagina, né, o cansaço da viagem inteira, eu fiquei lá umas seis horas esperando o sistema do aeroporto voltar ao normal para poder fazer o visto, porque senão eu não podia sair de lá. A minha sorte é que quando o sistema voltou, eles pegaram aquele monte de passaporte que estava lá em cima, que era de todo mundo que tinha descido do avião, e falaram, ah, vamos começar com esse aqui brasileiro. E era o meu. Eu falei, nossa, eu também. Então, eu demorei já só para pisar, né, fora do aeroporto. Eu mudei de casa umas quatro vezes durante oito meses, porque as questões de pagar aluguel eram muito caras. a moradia da universidade era muito difícil de conseguir a vaga. Enfim, eu passei muito perrengue com mudança. E isso foi o mais cansativo. Eu perdi meu passaporte e o meu computador. Então, eu perdi todas as fotos que eu tinha tirado lá. Isso foi bem triste. O passaporte em si não foi tão ruim, quer dizer, é horrível você perder seu único documento, né. Só que foi fácil de resolver esse problema. Mas o computador, eu perdi mesmo todas as fotos que eu tinha e tal. Eu fiquei um pouco assim de ser uma mulher sozinha viajando. Eu acho que isso até hoje é problemático, né. Uma mulher viajar sozinha. A gente sempre corre mais riscos de assédio, né, de tudo. Então, sempre que eu estava sozinha, e eu fui sozinha para lá, né, eu fiz amizades, mas eu fui sozinha. Então, até você conquistar seu espaço, até você, às vezes, tem situações com falta de respeito. Então, é bem complicado. Tinha muita saudade de casa e do Brasil, mas eu não fiquei sofrendo muito, não. Eu confesso que eu mudei a passagem de volta três vezes, porque eu queria ficar lá o máximo de tempo possível. Então, eu fui para ficar cinco meses e acabei ficando oito meses. Porque a experiência de conhecer e viver em outro país compensou tudo para mim. E aí, eu queria muito ter voltado para lá. Esse ano, né, de 2020, completou dez anos que eu fui. E aí, a minha ideia era, vou ir para lá, né. Eu tinha guardado um dinheiro, estava na expectativa, a Cássia sabe desses planos. Estava na expectativa de ir para lá e ficar um mês, quem sabe. Mas, né, veio a pandemia, que estragou os planos de todo mundo. E aí, eu não pude ir, não sei quando eu vou poder ir. Não sei se ano que vem eu vou poder ir. Eu sei que ano que vem vai ter um congresso nessa universidade que eu estudei lá. E eu me inscrevi para esse congresso. Na verdade, esse congresso ia acontecer esse ano, mas ele foi adiado, né, para o ano que vem. Então, não sei, né, quem sabe. Existe a possibilidade de ir. Mas a gente, porque a gente percebeu que não dá para firmar muitos planos, né. Então, eu tenho vontade de voltar para lá. Até porque vai ser uma emoção para mim voltar para lá. Eu chorei muito no dia que eu vim embora de lá. Porque eu sabia que não é igual você voltar de São Paulo, né. Eu morava em São Paulo, voltei a morar em Santa Bárbara. Mas São Paulo está aqui do lado. E Moçambique, né. Moçambique está a horas de distância, de avião. E é outra realidade, né. Então, eu tenho vontade de voltar para ver como é que está esse país, dez anos depois. Outra coisa é que Moçambique não aparece muito nos noticiários, né. A gente não tem muitas notícias sobre Moçambique. Então, a gente fica um pouco assim, ah, o que será que está acontecendo lá? Como será que está a capital? A gente quase não vê isso na mídia. O que eu vivi de experiência nesses oito meses lá? Eu conheci um pouquinho da África do Sul e da Suazilândia. A Suazilândia, ela é um reino ainda, tem um rei. É um país minúsculo que fica dentro da África do Sul. Eu não cheguei a entrar na Suazilândia, porque o visto para lá era complicado. Mas era muito grudado. Então, a gente foi até a fronteira, conseguiu ver algumas coisas. Eu presenciei a Revolta do Pão. E aí eu vou contar um pouquinho sobre essa história da Revolta do Pão. Que foi em setembro de 2010. Fazia dois meses só que eu estava em Moçambique quando isso aconteceu. E lá, né, você já pode imaginar que as coisas não são fáceis. Para você conseguir comprar um pão, você tem que gastar um dinheiro que às vezes você não tem. Isso eu estou falando da população. Desculpa, gente, as motos aqui de casa. Para você comprar um pão, você às vezes tem que gastar um dinheiro que você não tem. E aí, a população moçambicana sofreu um reajuste. A economia sofreu um reajuste no preço do trigo. E, consequentemente, aumentou o preço do pão em todas as padarias. Sendo que o pão lá é um alimento muito barato. E esse aumento foi cerca de centavos, né, de medical, que é a moeda de lá. Centavos mesmo, o que equivaleria na época a 0,4 centavos de reais aqui. Menos até. E, com esse aumento, as pessoas não podiam mais comprar pão, elas poderiam até passar fome. E o que elas fizeram? Para tentar baixar esse preço. Estou falando de 2010, né, gente. Não tinha WhatsApp, né, para começar. As pessoas se mobilizaram em SMS. Elas começaram a mandar SMS, né, mensagem de texto, de um para outro, de um para outro. Falando assim, amanhã a cidade vai parar. Se você não quer participar da revolta, fique em casa. Nenhum comércio vai abrir. Mobilizaram a cidade inteira e outras cidades, né, de Moçambique, para parar o funcionamento da cidade. Colocar, fechar as estradas para protestar contra o aumento do preço do pão. Toda essa mobilização foi feita por SMS, por celular. Quando o governo percebeu que a cidade já estava toda mobilizada, o governo fechou o sinal. Porque lá na época que eu morava lá, tinha duas operadoras de celular, né. E apesar de muita gente achar, nossa, que Moçambique é atrasado, né, não tem celular. Eles já tinham, todo mundo lá já tinha celular, assim, ó. Muito mais do que no Brasil. E tudo era feito pelo celular. Coisa que hoje em dia a gente faz, eles já faziam lá, sabe. Naquela época. De vender coisa pelo celular, de se mobilizar por aplicativo. Parece que Moçambique estava bem adiantado em relação ao Brasil. E sinal de celular também lá pegava em vários lugares. Muitos. Até sociedades mais remotas tinha sinal de celular e gente com celular na mão. E foi assim que eles se mobilizaram para parar toda a capital e outras cidades por Moçambique. Para protestar contra o preço do pão. Então o governo tentou diminuir a mobilização, bloqueando o sinal de uma das operadoras. Mas não foi o suficiente. A cidade ficou uns três dias parada. Todo o comércio parado, tudo fechado. Estradas paradas. Até que o governo decidiu reduzir, né, o preço do trigo e do pão. Então, voto para as pessoas, né. A população ganhou a rebota do pão. E ela ficou conhecida depois como o momento histórico de Moçambique. E aí, assim, eu não participei ativamente, né. Porque eu não era moçambicana. Eu fiquei observando. Queria, estava curiosa também, né. Mas eu achei importante ter participado disso de alguma forma. Durante o tempo que eu fiquei lá, a minha intenção também era conhecer os escritores moçambicanos. Que eu tinha estudado, né. Na faculdade, eu conheci alguns. Eu trabalhei em dois festivais lá. Que foi um tempo muito legal. Porque eu conheci bastante gente. Conheci muito da cultura moçambicana. Trabalhei num festival de música, chamado Tunduro. E um festival de cinema, chamado Pugouro. E outra coisa sobre Moçambique que pouca gente sabe. É que a indústria de cinema em Moçambique é muito boa. Tem cineastas fantásticos, maravilhosos. Dentro do continente africano, se eu não me engano, é a terceira maior produtora de filmes. Perdendo para a Nigéria, que é uma grande produtora de filmes. E algum outro país. O cinema em Moçambique faz parte até da história do país. Eu aprendi pouquinhas palavras em Xangana. Xangana é uma língua falada lá em Maputo. Aí eu deixei, deixo aqui de indicação, né. Para quem quiser seguir. Tem um Instagram que ensina um pouquinho, sabe. De língua e cultura Xangana. Para quem tiver curiosidade. Chama X-Xangana. Quem quiser procurar esse perfil no Instagram. É bem legal para conhecer. As únicas palavras que eu posso dizer que eu lembro. Foi canimambo. Que eles falam muito lá. Que é obrigada. E machibombo, que é ônibus. Mas é muito difícil. Eu tentei fazer um curso de Xangana. Mas eu não consegui entender muito bem. É difícil. Mas no dia a dia você vai assimilando. Porque na capital, no Maputo. Se fala muito português. Mas se fala outras línguas também. Aqui são algumas fotos, né. De Moçambique. Mais especificamente de Maputo. Que é a capital. Na época em que eu estava lá. É por isso que eu falo. Eu acho que a cidade mudou muito. De 10 anos para cá. Então eu tenho muita curiosidade de ver também. Ali a primeira foto são as mamanas. Que são as mulheres que ficam na rua. Vendendo frutas, castanhas, panos. Peixe. Oferecendo alguns serviços. As mulheres que movimentam grande parte da economia. Em Moçambique. Pensando que a maior parte dos empregos é informal. Os empregos formais. Eles são cargos públicos. E algumas empresas. Mas o emprego informal. Ele domina lá. E as mulheres estão sempre à frente. Ali é uma rua central. De Maputo. Na Baixa. Que é onde é o centro. Dá para vocês verem o movimento de pessoas. Maputo é uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes. Trânsito. Muito trânsito. Lá dirige na mão contrária. Igual na Inglaterra. Na outra foto é um bairro mais recente. De Maputo. Um pouco mais novo. E na última foto é uma praia. Bem próxima. De Maputo. Que é a capital. A praia de Bilene. Aí olhem a cor dessa água. Isso é o Oceano Índico. Coisa mais maravilhosa. Aqui também a gente vê um pouco dessa arquitetura. Nessa foto maior aí. A gente vê um pouco da arquitetura. De... Que veio dos portugueses, né? Moçambique é um país que foi colonizado por Portugal. E quando Portugal investiu na colonização de Moçambique. Influenciou muito a arquitetura da capital. Ali na foto de cima é a fortaleza, né? Forte. De Maputo. Fica na baixa também. Naquela parte central. Embaixo a gente vê um meio de transporte muito famoso em Moçambique. Que é a Tchopela. Ou Tuk Tuk. Que se fala na Índia, né? E eles vêm mesmo importados da Índia. Esses carrinhos aí. E é o transporte mais rápido e mais barato de Moçambique. Que assim... Tem muito. E também ali é uma foto da Praça Central. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o país, né? Um pouquinho assim... Digo... Um pouquinho da história. Um pouquinho de alguns dados. Pra gente situar melhor de onde eu tô falando, né? Ali tem o mapa de Moçambique. Maputo. Que é a capital. Se situa bem no sul. Então, eu também conheci muito pouco do país. Pessoalmente, falando. Porque eu conheci Maputo. Fui até Inhambane. Que é aquela província ali no sul. Lá em Moçambique, em vez de chamar de estado, né? Eles chamam de província. Essas partes aí do país. Então, o que a gente chama de estado de São Paulo. Estado de Minas Gerais. Lá eles chamam de província. Província de Gaza. Inhambane. O que eu pude conhecer dos outros, das outras províncias, das outras regiões, foi a parte da literatura mesmo. Da literatura e da história. Mas o que eu conheci pessoalmente foi muito pouco. A capital de Moçambique é Maputo. Mas, antes da independência, a capital se chamava Lourenço Marques. Um nome bem português, né? E aí, quando Moçambique conseguiu a independência de Portugal, tirou esse nome aí, porque não representava a identidade de seu país. E a independência de Portugal foi em 25 de junho de 1975. O que é muito recente, né? Quando a gente fala de tempo histórico. A Cássia pode me corrigir se eu estiver errada. Mas, se a gente falar que a nossa independência do Brasil, ela já é recente, em termos históricos. Se a gente olhar para Moçambique, então, vai falar que foi ontem. Talvez alguns pais, né? Os alunos. Talvez algumas pessoas estavam já nascidas quando Moçambique se tornou independente. E logo depois da independência, que foi com muita guerra, não foi assim, ah, vamos falar aqui que estamos independentes e fazer uma bandeirinha. Não, gente. Foi anos e anos de guerra para Moçambique se tornar independente de Portugal. Muito mesmo. E guerras, assim, bem sangrentas. Portugal investiu muito pesado, mas acabou perdendo, né? E aí, logo depois que a guerra, a independência, que começou a independência de Moçambique, começou outro conflito pela disputa de poder no território moçambicano. Que foi uma guerra entre dois movimentos políticos partidários. Que foi a Frente de Libertação Moçambicana, a Frelimo, e a Resistência Nacional Moçambicana, a Renan. Então, esses dois movimentos, né, eles lutaram pelo poder, né? Então, quem iria organizar o país, quem iria gerenciar esse país, quem iria gerenciar as províncias, os territórios. E foi uma guerra também muito sangrenta, principalmente no interior do país, nas fronteiras com os outros países ali. E que foi uma guerra muito influenciada pela Guerra Fria. Se a gente for olhar as datas, né, 1977, 92, 75, o que a gente vivia no mundo era a Guerra Fria. Então, a gente tinha os Estados Unidos, que financiava a Renan, e a União Soviética, que ajudava e financiava e inspirava a Frelimo, né? Então, quando a gente pensa nos países africanos, a gente nunca pode deixar de pensar eles em contexto que estava acontecendo no mundo. A África não está isenta disso, né? Até porque ela foi muito explorada para sustentar as grandes potências durante o colonialismo. O português é a língua oficial, uma das línguas oficiais de Moçambique. E é muito falada lá. Quando eu fui para lá, eu achava que pouca gente falava português, né? Mas não. A maior parte dos moçambicanos falam português como língua oficial. E, além de português, geralmente eles falam inglês também, porque Moçambique é cercado por países que falam inglês, então eles acabam aprendendo também. E eles também falam mais de 30 línguas, dependendo da região em que se mora, né? Em Maputo, como eu falei, se fala muito xangana, se fala ronga, tchonga e tchope, que são as línguas mais faladas no sul de Moçambique. Mas são mais de 30 línguas no território inteiro. E aí, né, gente, é língua mesmo que a gente fala, tá? Não é dialeto, porque o dialeto, ele é muito mais simples estruturalmente, né? E o que eles falam é língua mesmo, são línguas diferentes. A moeda lá é o Metical, e hoje em dia ela vale 0,074 de real brasileiro. Muito desvalorizada, né? Em relação ao dólar, então, nem se fala. Tem cerca de 30 milhões de habitantes, e o IDH é o quinto menor do mundo. Então, é um país africano daqueles que você sabe que as propagandas usam, né, pra falar da pobreza. Sim, é um país que apresenta um IDH, IDH da pobreza mesmo, extrema. Outro dado curioso é que 42% de mulheres participam da Assembleia da República. Então, assim, Moçambique dá um baile em representação política de mulheres do que no Brasil, né? A gente tem muito mais mulheres que participam ativamente da política em Moçambique do que aqui no Brasil. Mesmo com o crescimento, nos últimos anos que a gente bem tem. Isso se deve à sua história, né? Então, essa influência de Moçambique, das mulheres moçambicanas, né, se deve à sua própria história. Pensar em Moçambique é pensar que o país sofre, sofre não é uma palavra tão boa, mas carrega influência muçulmana, tem muitos muçulmanos em Moçambique. Eu lembro que quando eu tava lá eu peguei o período do Ramadã, né, que eu não sei explicar direito como funciona, mas eu sei que, por exemplo, eles fazem jejum, né, e eles fecham o comércio deles. Então, a cidade se modificava muito durante o Ramadã, porque tem muito muçulmano. Tem muita influência indiana também. A Índia chegou em Moçambique antes dos portugueses chegarem lá. E tem muita influência portuguesa também. A fronteira, como eu já falei, né, são todos os países que falam inglês, alguns também falam francês, África do Sul, Zâmbia, Zimbábado, Malaui e Tanzânia. Os conflitos que Moçambique viveu estavam interligados com o que aconteceu no mundo, na Guerra Fria. Então, de novo, né, é importante repetir, nunca pensar a história de Moçambique descolada da história com o restante do mundo. A gente faz parte desse contexto globalizado em que o capitalismo e o colonialismo influenciam no que acontece no mundo inteiro. 7 de abril, lá, é feriado nacional e é o Dia da Mulher Moçambicana. Então, de novo, né, repetindo como as mulheres têm uma participação importante na política moçambicana. Por quê? Porque elas lutaram na guerra, né, foram combatentes, pegaram em armas, tanto na Guerra de Independência, quanto depois na Guerra Civil. E elas são extremamente importantes para a política e a economia do país. Esse dia 7 de abril é aniversário da Josina Machel, que é essa daí da foto, que foi uma mulher muito importante para Moçambique. Hoje em dia, na época que eu estava lá, já tinha muitas empresas estrangeiras extraindo recurso mineral, então, só do Brasil, as maiores empresas lá eram, e ainda são, a Vale e a Odebrecht. Moçambique é um país muito rico em recursos minerais, já foi extremamente explorado durante a colonização, e aí você pensa, né, ah, teve a independência. Então, agora é um país independente que não sofre mais com a extração de seus recursos, que todo o dinheiro que sai de Moçambique fica em Moçambique. Não é assim. As maiores empresas que extraem os recursos minerais, que exploram a mão de obra, elas vêm de fora, inclusive nós mesmos, né. Os brasileiros vão lá, exploram carvão e outros minérios, e ficam por dinheiro. Para quê, né? Para empresas particulares. O turismo é uma grande fonte de renda para lá, justamente por causa daquele Oceano Índico maravilhoso. Mas também, são muitas empresas estrangeiras que exploram o turismo lá. E, importante sempre lembrar, né, que Moçambique não está parada no tempo e não vivem de tradições cristalizadas. Lembra que eu falei, né, que quando a minha curiosidade de conhecer Moçambique partia um pouco de uma curiosidade ingênua, né. Ah, conheceu o exótico. Não, não é exótico. É um país, né, que tem as suas tradições, tem as suas modernidades, tem tudo o que a gente tem, tem muita desigualdade social, assim como nós, talvez mais, mas tem também. E está sempre circulando, né. Então, se a gente pensa, ah, eu vou para Moçambique para ir lá ver aquela tribo que fica distante e que não sabe nem o que é celular, você não vai achar. isso não existe mais e se existe é diferente ainda do que fica no nosso imaginário e a gente tem que ir para lá muito mais aberto, né, a conhecer coisas que talvez nos surpreendam, né. Então, eu acho que se eu voltasse para lá agora, eu poderia ter outras experiências que eu não tive e também outros olhares, porque depois eu passei a estudar, né, Moçambique e conheci coisas que talvez eu não tinha um olhar na época que eu fui, né. E aí, o que eu fui estudar lá e o que me despertou para estudar sempre foram as literaturas moçambicanas, né. É uma literatura muito rica, tem muitos escritores, apesar de nem todos serem conhecidos aqui para nós, tem escritores que escrevem em língua portuguesa, a maioria escreve em língua portuguesa, mas também tem literatura feita em outras línguas moçambicanas, né, como o Honga, o Chop, o Xangana, que eu até tentei ler, né, mas como eu disse, é muito difícil. O primeiro poema publicado em língua portuguesa foi um poema chamado Pescador de Moçambique. Foi publicado num jornal que circulava lá em Lourenço Martins, em 1854. E a partir de então, a gente tem vários escritores que se sobressairam na literatura moçambicana. O Rui de Noronha, que publicou vários poemas dispersos na época de 1926, os dois grandes poetas moçambicanos, eles são super reconhecidos e aclamados, que é a Noêmia de Souza, ela escreveu Sangue Negro, em 1951, e o José Caraveirinha, que escreveu Caringana, o A Caringana, que significa era uma vez, em língua xangana, mais ou menos isso, equivale, né, ao era uma vez. Aí depois a gente teve Orlando Mendes, que escreveu Portagem, tudo isso antes da Independência, né. Luiz Bernardo Romana, que escreveu vários contos, Ungolane Bacacossa, que é esse daí da foto, moçambicano, já veio pro Brasil recentemente, inclusive. Escreveu O Alalap, sua obra-prima. Mia Couto, que é o escritor mais conhecido, talvez, de Moçambique, ele, apesar do nome, tem gente que acha, né, que é uma mulher negra, ele é um homem branco, nasceu em Moçambique, é um homem branco, escreveu sua obra-prima, em 1992, que é Terra Somente. E tem a escritora, que a Ju conhece muito bem, que ela trabalhou com a Paulina, que é a Paulina Chiziane, ela escreveu vários livros, em Moçambique, alguns deles são editados, aqui no Brasil. O Mia Couto também tem vários livros editados aqui no Brasil. O Ungolani tem dois. A Noemi de Souza tem o Sangue Negro, reeditado aqui. Mas não tem mais muitos, não. Infelizmente, a gente precisa de mais escritores sendo editados aqui, né, pra gente ter acesso a essa literatura. E a Paulina Chiziane é a escritora que eu também trabalho hoje no meu doutorado, né. E uma das obras que ela escreveu foi Ventes do Apocalipse, de 1985. E ainda continua escrevendo, né. Ela tem um livro, O Alegre Canto da Perdiz, que é esse daqui, que eu trabalho no doutorado, que foi publicado em 2008. Eu trouxe dois poemas pra vocês, né, pra nós conhecermos um pouco mais dessa literatura moçambicana. Eu trouxe o poema A Súplica, da Noemi de Souza. Aí eu vou ler, tá? Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim. Um labirinto de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de xingombela, nas noites mulatas, da selva moçambicana. Essa lua que nos semeou no coração, a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota humilde e cubata onde vivemos e amamos. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor de lume que nos é quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos a terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. e na nossa mente escrava estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos chimbombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos. Não consigo ler a última. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e as arroguem no dorso, e o nosso queixume será uma libertação, derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelho pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Esse poema é muito forte, o próprio título dele, Súplica, é um pedido muito forte em relação a algo, e o que ela pede aí nesse poema é para não tirar a música, a essência de vida. Isso é realmente uma coisa muito forte em Moçambique, a questão musical. Ximbombela é um tipo de dança, então, sim, tem essa tradição muito forte da música, de ser a alma, de fazer o corpo se mexer, o corpo agir, é a música que carrega para cima, que tira você da sua condição, e aí ela relembra a condição de escravo, a que foram colocados os negros, que eles não são escravos, eles foram escravizados, e aí ela diz, você pode tirar a nossa vida, mas a música, não leve a música, pois é a música que vai fazer a gente renascer. Outra palavra curiosa que tem aí, que faz parte da cultura moçambicana, é a machamba. Ela fala assim, tirem-nos a machamba que nos dá o pão. A machamba é como se fosse uma horta, seria mais ou menos uma horta, em que toda comunidade tem a sua, toda casa tem a sua machamba, e é dali que se tira o sustento da casa, né? É da machamba que se tira as coisas para vender na rua, por exemplo, para fazer as trocas comerciais, é da machamba que se tira o sustento para comer. A machamba, ela é o pão, realmente, da casa, né? Moçambicana, e aí, por isso, a revolta do pão também foi tão forte, né? Porque, se a gente não pode nem comprar o nosso pão, se a gente nem pode ter a nossa própria machamba, o que nos dá vida, então, o que teremos, né? Daí, eles lutaram, né? Para ter. Então, nesse poema, ao mesmo tempo que se pede algo, também se coloca muito, né? A existência moçambicana importa, ser moçambicano importa muito. Ah, e na experiência que eu tive de trabalhar no festival de música lá, foi muito legal para conhecer essa música moçambicana que realmente é maravilhosa. E outro poema que eu trouxe foi desse outro escritor muito conhecido, já faleceu, né? Tanto a Noemi Edsona quanto o José Craverinha já faleceram. E o José Craverinha trouxe esse poema dele chamado Grito Negro. Eu sou o Carvão e tu arranca-me brutalmente do chão e faz-me tua mina, patrão. Eu sou o Carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou o Carvão e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou o Carvão. Tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou o Carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu Carvão, patrão. Aí também, né, nesse poema se revela muito a relação colonial, né? O Carvão tem a ver tanto com o minério, né, aquilo que é extraído, de Moçambique, da terra, né, e também tem a ver com a cor preta, né, e o quanto isso está diretamente religado ao colonialismo, ao racismo, à força de exploração do homem branco para o homem negro, né? Então, e aí ele se afirma, né, eu sou sim esse Carvão, que é a força motriz, que é a força que move todo esse mundo. Então, eu sou a força de trabalho e você, patrão, na verdade, está na minha mão, Eu não sou, até, você pode me arder por inteiro, você pode me queimar com o Carvão, mas eu que sou a força que faz tudo arder. é o grito negro, né, que é o próprio título. Então, a gente vê, essas duas poesias, elas são poesias de muito combate, isso é uma força muito rica na literatura moçambicana, essa presença do combate, né, não é apenas uma resistência àquilo que se passa, mas um combate, uma afirmação em relação a sair, né, desse universo da exploração. A literatura moçambicana, ela tem uma voz muito forte de combater essa opressão vivida. Bom, é, e aí, né, no doutorado agora, eu tive a oportunidade também de conhecer, não agora, né, apenas, mas eu tive a oportunidade de conhecer outros escritores, né, outras literaturas africanas, porque quando a gente começa a se debruçar e conhecer primeiro Moçambique, depois a Gola, a gente vê a riqueza que é as literaturas africanas de uma maneira geral. Talvez alguns nomes aqui sejam conhecidos, outros não. Temos a Chimamanda, a Dish, a Ju também conhece bem ela, acho que a Ju trabalhou com o Hibisco Roxo, né, se eu não me engano, no doutorado. Ela, a Chimamanda, ela é uma escritura nigeriana, muito conhecida agora no mundo todo, os livros dela são publicados em diversos países, aqui no Brasil a gente tem esses livros aí publicados e outros, Americaná, Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, em volta do teu pescoço, também a gente tem a Bushi Emicheta, que é da Nigéria também, também tem livros publicados aqui no Brasil, As Alegrias da Maternidade, Cidadão de Segunda Classe, tem o Chinua Shebe, que eu esqueci de pôr o nome do livro dele aí, mas ele tem um livro que é considerado a obra-prima das literaturas africanas, que é um mundo que se despedaça. A gente tem a Ana Paula Tavares, em Angola, poeta, escreveu muitos poemas, tem um livro também publicado aqui no Brasil, Amarcos como os Frutos, A gente tem o Pepe Tela, para quem vai prestar vestibular, né, é um escritor que vem sendo pedido no vestibular da Fulvest, da USP, né, com o livro Mayombe, tem o livro Predadores também, o Sul e a Estepe, a Conceição Lima, que é de São Tomé e Príncipe, ela tem um livro publicado aqui no Brasil também, chamado A Dolorosa Raiz do Micondó, tem a Vera Duarte, de Cabo Verde, pensando que Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau, são os países que falam português na África, né, além de Moçambique, e a Vera Duarte, ela escreveu um livro, né, chamado Construindo a Utopia, entre outros, eu só coloquei alguns exemplos, né, dos livros desses escritores, pensando em vestibular também, o livro Terra Sonâmbula, do Miyakoto, ele é pedido na Unicamp, já foi pedido na Unicamp, algumas vezes, e vai retornar para ser pedido na USP daqui a alguns anos, pela lista lá de livros. Ano que vem também, a Unicamp vai pedir um livro da Paulina Chiziani, chamado Niket, é publicado aqui no Brasil. Então, assim, na verdade, as literaturas africanas, né, elas estão fazendo parte aí do nosso dia a dia, estão chegando cada vez mais perto, acho que o que me despertou lá há 10 anos, né, para conhecer mais dessa literatura, continua ainda muito forte em mim hoje, toda vez que eu leio, eu, um livro, né, seja de qual país for, mas principalmente dos países africanos, e eu fico mais encantada ainda, gosto muito, continua, isso continua me mobilizando, e eu percebo uma coisa boa, que é, é uma grande, um maior número de publicações, né, então, hoje em dia, a gente tem, consegue ter mais acesso a esses livros do que há 10 anos. Então, eu acho muito importante que a gente conheça, e não só conheça, mas reconheça, Moçambique e os outros países da África como produtores de literatura, né, eles produzem literatura, e essa literatura é boa, sim, revela muito desses países, dá para conhecer muitos dos países pela literatura, e pensar que, quando a gente fala de literaturas africanas, a gente sempre deve pensar na pluralidade do continente. O continente plural, plural, oi, Ju. Mas, tem duas perguntas aqui no chat, que eu virei a ler, tá bom? Tá. A primeira pergunta foi a do Júlio, ele queria saber com quantos anos você entrou nesse universo acadêmico, com quantos anos você entrou na universidade, e a segunda pergunta é da professora Daniela Santos, que ela, vou ler a pergunta dela, tá? Gostaria de saber se conheceu alguém em Moçambique que teve seus familiares tirados de sua terra para serem escravizados aqui no Brasil. Alguém, se você chegou a conhecer alguém que passou por isso, seus ancestrais passaram por isso, tá bom? Passo a palavra, até. Tá, obrigada, Ju. Então, respondendo a primeira pergunta, né, sobre a idade que eu tinha, bom, quando eu entrei na faculdade, eu tinha, eu ia fazer 19 anos, então, eu não passei direto no vestibular, tá? Tive que estudar mais, eu queria estudar numa universidade pública, era o meu sonho, eu não passei direto, eu tive que estudar e passei, entrei com 19 anos. E o meu intercâmbio eu tinha 22. Quando eu fui para Moçambique eu tinha 22 e quando eu entrei no mestrado, eu estava com 25, acho, acho, 25. Eu estou com 32 agora terminando o doutorado, eu não sei fazer umas contas muito boas, gente, mas é mais ou menos isso. E, assim, na verdade, essa coisa de fazer mestrado e doutorado também não foi tão automática assim, não. Eu fiquei um ano, eu terminei a faculdade em 2012, eu fiquei 2013 trabalhando e me preparando para fazer o mestrado, porque tem que estudar inglês, tem que estudar, fazer um projeto de pesquisa, foi aí que eu conheci a Ju, e, assim, eu só descobri que eu queria fazer mestrado e doutorado mais para o fim da faculdade, porque até então, como eu falei, eu fiquei até praticamente o terceiro ano da faculdade fazendo a faculdade, gostando da faculdade, mas sem aquela coisa que desperta uma paixão, sabe? Então, eu falei assim, para que eu vou me aprofundar em algum estudo, fazer um mestrado, se eu não sei nem o que eu gosto de estudar. Foi só a partir do terceiro, quarto ano que eu descobri, né? E, respondendo a outra pergunta da professora, muito obrigada, né, por essa pergunta, eu não conheci ninguém que tenha tido seus antepassados que foram escravizados, né, vindo para o Brasil. Não conheci ninguém pessoalmente, mas, assim, lendo algumas coisas de história, a gente reconhece, né, tem um livro de história moçambicana que conta um pouco dessas trocas, trocas comerciais, né, de escravos, escravizados para o Brasil, e, aí, então, tinha relatos, e eu acho que o contrário é mais comum de se conhecer. A maior parte dos moçambicanos que foram escravizados, eles vieram para essa região de Minas, Espírito Santo, a maior parte, né, não dá para generalizar, mas durante, não sei qual fase, né, do Império Português, quando, porque Portugal explorou primeiro a região de Angola, né, Congo, e depois veio para Moçambique para buscar mais mão de obra escravizada, e grande parte dessas pessoas estão, né, os seus descendentes estão hoje nas regiões de Minas Gerais e Espírito Santo. E durante a faculdade, eu participei de um grupo de pesquisas, isso depois que eu já tinha voltado, né, de Moçambique, eu entrei num grupo de pesquisa que chamava Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, era na USP mesmo. E aí a gente fez um dia uma viagem, né, para Minas, em uma, na Serra do Cipó, para conhecer uma comunidade quilombola que tinha uma festa que se chamava Moçambique, né, festa, uma homenagem, né, com vários, não é apenas uma festa e não é apenas uma religião, é todo um conjunto, né, de cultura e tradição ali, e naquele dia a gente ia conhecer essa cerimônia e essa dança chamada Moçambique, que tem raízes diretamente ligadas com lá. Mas é um pouco mais difícil fazer essa ponte, eu acho, eu não conheci ninguém pessoalmente mesmo lá em Moçambique que tenha tido uma relação aqui. Ok, Té. Alguém mais se tiver pergunta, podem caminhar aqui pelo chat que eu faço a leitura, tá? Té, a gente tá chegando ao final da nossa conversa, tá uma delícia, acho que eu te ouviria falar por mais horas e horas, mas a gente tem um horário de duas horas para o encerramento. Não, tranquilo, também já, esse era o último slide, e eu queria agradecer também, Ju, e todo mundo pela oportunidade. Eu que gostaria de agradecer pela sua disposição, pelo seu tempo, pelo seu empenho, por todo o material que você compartilhou com a gente, pela sua experiência de hoje. A Estela é uma pessoa que, eu falo que ela é muito humilde, ela tem um conhecimento gigantesco de tantas coisas, tanto que ela experienciou, quanto que ela estudou, pesquisou, e ela compartilha gentilmente com a gente, ela divide gentilmente com a gente. Obrigada, viu, Estela? Nós esperamos contar com você em outros eventos, em outras atividades, como nossa parceira. As meninas gostariam de falar alguma coisa? Denise, Cássia? Olha, eu só... Pronto? Eu gostaria mesmo de agradecer o sim da Estela. Foi uma hora, assim, de muito aprendizado, né? A gente lê muito, né, em livros, mas é diferente de você escutar a experiência de alguém que realmente esteve, né, no local, assim. Então, assim, foi um momento de muito conhecimento, realmente, e com certeza nós vamos te chamar mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigada, Nenisa. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, quero agradecer por você ter aceitado tão prontamente. Eu fico encantada em ouvir você falar de Moçambique, e eu queria muito que os alunos, né, tivessem esse momento também de aprendizado, porque é tão importante perceber essa pluralidade, você colocou, pra mim, questão da língua, como 30 línguas, né, questão da exploração de Moçambique, como que o capitalismo, ele se apropria, né, até mesmo de tudo, né, um país que foi tão explorado historicamente, desde a colonização, depois, né, o colonialismo, e aí acaba, né, se torna independente, mas se torna explorado, pra essas grandes empresas, que inclusive são brasileiras, né, as maiores delas. Então, é importante perceber que tudo isso faz parte, né, e como que isso interfere diretamente na literatura, né, como você bem colocou ali, né, como que é possível a gente conhecer os países pela literatura do seu país ali. Eu fico encantada, poderia falar muito, que tinha encheu de elogios, mas de verdade, agradecer por você enriquecer aí as nossas segundas de consciência, Estelinha. Valeu mesmo. Obrigada, Cássia. As nossas trocas são sempre legais, né, literatura e história, e vocês aí, do Magui, tem uma baita professora de história, que eu também admiro muito, gente, parabéns. Obrigada, Té. E tem um outro ponto que você toca, que eu acho que é muito relevante, né, como é difícil, às vezes, a gente conseguir alguns livros aqui no Brasil de literatura. Um deles, foi o sétimo juramento que eu usei na tese, foi você que trouxe para mim, se você não tivesse o movimento de trazer de Portugal, ia ser muito difícil dar continuidade à pesquisa, né? Então, obrigada novamente, obrigada por tudo, viu? E eu encerro a nossa live de hoje, agradecendo a participação da Estela, e agradecendo a todos pela presença, tá bom, pessoal? Um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.